E Santa Catarina enviou neste fim de semana mais bombeiros em apoio às buscas de pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul. Nove bombeiros militar seguiram no último sábado com destino a Roca Salles para apoiar o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, que está no local realizando buscas por uma família que está desaparecida após serem atingidos por um deslizamento. O deslocamento ocorreu com apoio das aeronaves das Polícias Civil e Militar de Santa Catarina. Na região também será utilizada a tecnologia de drone para sobrevoar a área de busca, mapeamento e segurança das equipes. As demais equipes seguem realizando buscas na região de Cruzeiro do Sul com a ajuda de cães de busca. Em Canoas, os trabalhos de salvamento de pessoas e animais em áreas alagadas também seguem sendo realizados. Desde 1º de maio, quando o Corpo de Bombeiros catarinense foi acionado e autorizado pelo governo do estado a deslocar para o Rio Grande do Sul, 2.989 pessoas foram salvas e 529 animais foram resgatados. Além disso, 18 vítimas em óbito foram encontradas, sendo que três dessas foram localizadas graças ao trabalho dos cães guiados pelos condutores.